Olá, eu sou o professor Luiz Machado. Olá, eu sou o criador da hematologia e o fundador da Cidade do Cérebro. Hoje nós vamos apresentar, em forma de debate, em forma de uma conversa com a professora Mônica Panasco, tudo aquilo que a gente acha que é importante para quem vai fazer concurso. Qual é a autoridade que a gente tem para dizer isto? São muitos anos dedicados ao estudo de como passar em concursos. Quer seja concurso para ocupar um cargo, quer seja concurso vestibular, enfim, qualquer concurso. No meu caso, mais de 40 anos. A professora Mônica, não vou dizer quantos anos, mas eu acredito que mais de 20. Então eu aproveito e apresento a professora Mônica, que vai dizer quem é ela. Olá, eu sou a professora Mônica Panasco, coordenadora dos cursos de hematologia da Cidade do Cérebro. Eu estou aqui com o professor Luiz Machado e vamos iniciar um debate sobre as questões fundamentais para quem verdadeiramente quer passar e ocupar um cargo em concurso. Conforme o professor disse, seja concurso público, seja prova de vestibular, ou seja verdadeiramente qualquer cargo que a pessoa deseja ocupar na sua vida profissional. Professor, o que significa verdadeiramente a preparação mental para passar em concursos? Primeiro é o seguinte, a preparação para passar no concurso tem sido vista de uma maneira não completa. Não vou dizer errado, mas não completa. Porque uma preparação, ela envolve a preparação intelectual, quer dizer, a pessoa tem que estudar as matérias que possivelmente vão cair na prova. Ela tem que ter uma preparação psicológica e uma preparação emocional. Então, é muito difícil, até que muita gente fala, todo mundo se preocupa com a preparação intelectual. Isso aí, você estuda horas e horas. Agora, alguns se preocupam com a preparação psicológica, quer dizer, convencer-se racionalmente de que aquilo é importante, por que ela deve estudar, por que ela está estudando, por que ela deve aplicar muitas horas de estudo. Isto é uma preparação psicológica na cabeça dela. Agora, a preparação emocional, quase ninguém faz, porque não sabe como fazer. Como nós tratamos da hemotologia, é uma nova ciência que busca mobilizar as potencialidades humanas, então nós tivemos que estudar e descobrir de onde vem o emocional. O que é realmente o emocional? Então, nós nos preocupamos muito com essa preparação emocional, que no decorrer da nossa conversa, o espectador vai conhecer, vai saber como fazer, o que fazer. A hemotologia pode ajudar as pessoas a mudar de atitude, mudar de comportamento. Qual seria, na sua opinião, a melhor estratégia para mudar de comportamento e até mesmo para ter disciplina para estudar para concurso? Porque é o seguinte, a gente costumou, numa vida toda, falar em força de vontade. Ora, não é propriamente a força de vontade, é mais do que a força de vontade. Para eu me dedicar ao estudo, para passar num concurso e ocupar o cargo almejado, é mais do que ter vontade. É preciso que se entregue totalmente nisso. Então, a hemotologia, ela ensina como mudar o comportamento e como aplicar, como gerar energia e como aplicar essa energia. Esta é a visão. E nisso vai ajudar uma pessoa que vai fazer um concurso. Não basta a pessoa dizer, ah, eu quero fazer um concurso, eu quero passar. Nem, também não é bem assim. Não se diz, eu quero passar. Tem que ser assim, eu quero passar para ocupar o cargo. Não basta passar. Vocês vão entender por que eu insisto nisso. Porque, às vezes, você passa e não tem vaga para ocupar. Você está fora da vaga. Você atingiu o objetivo? Atingiu. Mas não é isso que você queria. Você queria passar e ocupar dentro das vagas, dentro do número de vagas. Então, a hemotologia, ela vai na origem do comportamento. Por isso, ela pode mudar o comportamento. Ensinar como, não é ela que muda. Ela ensina como mudar o comportamento. Professor, é importante que a pessoa conheça exatamente o local para onde ela almeja trabalhar? Isso faz parte da definição do objetivo. Olha, tem uma frase muito famosa que diz assim, se eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Então, eu preciso saber onde é que eu quero chegar. Como é que eu vou? Eu tenho que saber, então, traçar objetivos. Eu tenho que saber traçar. É difícil. Não pensem que é, ah, eu queria, eu quero passar para isso. Isso não é objetivo. O objetivo tem que ser realmente definir o que você quer, onde você quer, quando você quer. Eu quero, meu objetivo é passar no concurso para, digamos, auditor fiscal. Qualquer concurso. Eu falei auditor fiscal porque me veio a cabeça, né? É, no ano tal, no ano tal. Eu preciso dizer quando. Porque se eu disser eu queria passar no concurso para auditor fiscal, pode ser que daqui a 100 anos eu consiga passar. Então, é perigoso. Se eu traçar o objetivo errado, eu posso, é perigoso porque eu posso atingir o objetivo errado. A pessoa vai lamentar, ah, poxa, não consegui. Não, consegui, conseguiu. Só que ela tinha traçado o objetivo errado. Ela tem que dizer que o objetivo que ela quer, o cargo que ela quer, né? Ela tem que fazer uma imagem mental, criar uma imagem mental de ela ocupando o cargo. Veja bem. Porque para ela ocupar o cargo, ela vai ter que passar. Então, ela tem que... E para ela, quando ela pensar em passar, como é que ela torna isso concreto? O objetivo, ele tem que se tornar concreto na mente da pessoa. Como é que ela torna concreto? Ela torna concreto fazendo, imaginando, criando a imagem mental de amigos dando os parabéns. Oh, parabéns, você passou e tal, né? Agora, você tem que definir também você passar no concurso e ocupar o cargo. Como é que você vai tornar o objetivo ocupar o cargo? Você vai ter que agir como se você já tivesse conseguido. É preciso tornar o objetivo concreto. Quer dizer, aquilo que eu quero conseguir, quando se fala em objetivo, na verdade, aquilo que eu quero, o resultado que eu quero conseguir. Então, esse resultado, ele precisa ser bem definido, ele precisa ser transformado em algo concreto. Como é que eu transformo em algo concreto? Imaginando os meus amigos, os meus parentes, os meus entes queridos, as pessoas de quem eu vou, me dando os parabéns por ter passado. Então, esta é a grande primeira etapa. Sim, professor, e a criação dos quadros mentais é fundamental para que a pessoa possa, então, passar e ocupar o cargo pretendido. Agora, como o senhor define criar quadros mentais emotizados? Sim, tudo bem, olha só. Primeiro que tudo, eu não estou usando a palavra imaginação. Porque imaginação é uma palavra perigosa. A imaginação em si é perigosa porque ela vai longe. Em frações de segundos, ela muda daqui para ali. Qualquer ruído já me lembra outra coisa. Quer dizer, são muitas lembranças envolvidas na imaginação. Então, eu não uso imaginação, eu uso o quadro mental. Qual a diferença entre o quadro mental e a imaginação? O quadro mental é algo que eu crio mentalmente, crio com a ajuda do pensamento e da imaginação, mas ele está cingido, ele está preso a uma moldura. Não é como a imaginação que vai daqui para ali, corre para cá, muda toda hora. O quadro mental é a concentração naquela imagem. Isto é o quadro mental. Então, mas não basta eu ter o quadro mental. Eu preciso que este quadro seja revestido de intensas emoções. Na vida da gente, a gente passa por situações de intensas emoções. Então, a gente, na verdade, se quiser lembrar, vai lembrar quais os momentos que teve intensa emoção. Por exemplo, em geral, quando se ouve o hino nacional, é uma intensa emoção. Em muitas outras situações na vida, são emoções, a gente fica tudo arrepiado. Então, se eu julgar, julgar essas emoções no meu objetivo, ele ficou emotizado. É uma palavra nova, emotizado, mas ela é necessária para dizer esta carga emocional que eu jogo no objetivo que eu tracei. Um objetivo racional, sem nenhuma emoção, ele pode ser atingido, mas vai demorar mais. Professor, e esse quadro mental emotizado, ele deve ser criado e repetido pela pessoa? O que o senhor nos exemplifica de quadro mental emotizado, da forma que a pessoa deve proceder a este quadro? Por exemplo, eu quero fazer um concurso para ocupar um determinado cargo. Digamos, um cargo de professor. Embora não seja de grande preferência das pessoas, mas vamos dar o exemplo com um cargo de professor. Então, o que ela tem que fazer? Definir que vai passar no concurso do ano tal, vai criar a imagem mental de ela dando aula numa escola do governo, ela vai imaginar-se na turma dando aula, antes ela deve ter imaginado, criado o quadro mental de as pessoas dando parabéns a ela por ter sido aprovada no concurso. Então, isso tudo eu estou tornando bem objetivo o resultado. Isto tem uma força fantástica. E mesmo, de uma maneira que a pessoa pode fazer, ela pode criar vários quadrinhos, onde ela põe o nome dela embaixo do professor estadual, professor federal. Porque isso tudo vai fazendo com que o cérebro dela aprenda a passar. Porque nós estamos, na verdade, querendo ensinar o cérebro. Ele pode aprender a passar, pode aprender a não passar. Ah, mas para quê? Porque a pessoa, às vezes, ela faz vários concursos sem essa preparação emocional, e ela acaba aprendendo a não passar. O cérebro dela aprendeu a não passar. Então, ela vai fazer cinco vezes um concurso e não vai passar. Nós aqui queremos que ela aprenda, que o cérebro dela aprenda a passar. Só a passar? Não. Aprenda a passar e ocupar o cargo almejado. E para essas pessoas que já fizeram concursos e não conseguiram passar, nem tampouco, a ocupar o cargo almejado, como elas devem proceder? Que tipo de estratégia o senhor considera eficaz para que a pessoa, agora, que já fez concursos várias vezes, possa, então, entender como proceder? Primeiro, ela fechar a boca. Não contar para ninguém que não passou. Porque tem gente que fica fazendo propaganda de que ela não passou. Eu não passei. Eu vou fazer de novo. Vou fazer mais cinco vezes. Tu não tem que falar nada com ninguém. Cada vez que ela falar, ela reforça o aprendizado de não passar. Então, a primeira coisa é ela... Porque ela tem que esquecer que ela não passou. Digamos que ela já fez quatro vezes, né? Isso é comum, até acontecer no vestibular. A pessoa já fez quatro vezes o exame vestibular e não passou. E o que ela está aprendendo? Ela aprendeu a não passar. Ela é especialista em não passar. Então, ela não pode comentar. Ela tem que esquecer tudo isso, começar a estudar como se fosse a primeira vez. Senão, ela vai acabar desistindo. Ela vai acabar desistindo. Porque ela tem que parar de pensar no assunto que não passou. Não conversar com ninguém que não passou. Não contar para ninguém. Não interessa. A vida dela é dela. Não interessa ficar contando para os outros. E partir como se fosse a primeira vez que ela está fazendo. Professor, ansiedade e nervosismo são emoções que a pessoa, em geral, que está se preparando para um concurso público, experimenta a todo momento. Quais são as técnicas para vencer a ansiedade e o nervosismo? Em especial, na hora de se fazer o concurso. Bom, ansiedade e nervosismo são, na verdade, medo. A pessoa tem medo, né? Tem medo de ridículo, de não passar, de se tornar ridículo, de se tornar gozação dos outros que não passou. Medo de decepcionar os pais. Uma série de medos que ela tem. Porque a ansiedade é uma coisa muito interessante. É que a gente cria o fantasma. A gente cria o monstro que nos vai prejudicar. A gente cria mentalmente. E isso eu não vou conseguir. Isso aí é muito difícil. O concurso é muito difícil. São frases que criam ansiedade. Você dizer para uma pessoa, olha, eu estou querendo passar para a faculdade de medicina. Ah, é muito difícil. Você não vai conseguir porque é muito difícil. São não sei quantos candidatos para uma vaga. Quer dizer, isso tudo vai acumulando, vai criando medo. Quer dizer, ansiedade. Então, como é que a gente vence esta ansiedade? A gente vence do ponto de vista da hemotologia. A gente vence da seguinte maneira. Criando o objetivo corretamente. Porque, veja bem, um dos capítulos mais sérios da hemotologia é como criar objetivos. Que parece uma coisa fácil, mas não é. Então, ela tem que criar o objetivo de tendo sido aprovado na faculdade. Então, ela se imagina de jaleco. Ela imagina as pessoas dando os parabéns. Enfim, ela tem que proceder como se já tivesse conseguido passar. E isso tem que ser parte da vida dela a cada momento. e ela não pode nunca duvidar, não pode pestanejar. Ela tem que acreditar na fé. A fé é a fé que faz isso. Aí alguém diz assim, isso é religião? Não, a fé não tem nada a ver com religião. A fé está muito ligada à religião, mas ela não é monopólio da religião. A fé é parte muito importante da nossa vida. Não há quem não tenha fé. Não existe quem não tenha fé. Sim, então, quem não tem fé já está tudo morto, né? Às vezes morto em vida, porque sem fé você não vive. O cientista mais cético, ele tem fé na ciência. E quando dá dor de barriga, ele tem fé também na religião. Então, fé é uma coisa importantíssima. Ele tem que ter fé no resultado. Quer dizer, ele tem que acreditar. Ele não pode duvidar se vai, será que eu vou conseguir isso aí. Então, desiste. Se você vai começar com isso de será que eu vou conseguir, desiste. Você tem que ir adiante. Aconteça o que acontecer, você vai adiante. Porque você tem aonde chegar. Você tem um alvo. Você tem um objetivo. Você sabe o que você quer. Agora, sem saber o que você quer, vai ser difícil. Então, isso, em vez de você ficar preocupado com a ansiedade, preocupe-se com o resultado. Perfeito. E como disciplinar o pensamento para alcançar esse resultado? É, você, toda vez que, por exemplo, todos nós temos pensamentos que a gente não gostaria de ter. Eu acho que todo mundo tem isso. Então, você afasta esse pensamento. Afasta. Ou então, você pega o pensamento, analisa exatamente o que aconteceu. Por que eu estou tendo esse pensamento? Eu estou tendo esse pensamento por isso, 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 isso. Olha, você veja bem. Isto aconteceu no passado. Você não pode querer julgar você hoje, com o que você sabe, o que aconteceu no passado, o que você fez no passado. Quantas besteiras eu fiz no passado? Muitas. Agora, eu, quando começo a pensar, eu analiso, puxa, mas também eu tinha 18 anos. Eu não posso, hoje, com a idade que eu tenho, não posso julgar o meu comportamento de 18 anos. Isto é uma análise racional, psicológica da situação. Não é emocional, essa é racional. Então, a pessoa tem que entender isso. Ela não está fugindo de nada, não. Não, ela não está fugindo. Ela, ela, né? Agora, as razões, veja bem, saber as razões pelas quais, ou por que ela fez isso, aí é outro problema. Aí é psicanálise, aí é outro problema. Não está no nosso esquema. Nosso esquema é de estudar para passar. Esse é o nosso esquema. E asseguro que o sujeito passa. Aseguro, pela experiência que eu tenho. Quantas pessoas eu já ajudei a passar e elas até, quando elas começaram, elas não acreditavam. Já estavam em ponto de desistir. Não é mágica nenhuma. É só esses conhecimentos organizados e colocados para a pessoa. Porque nós somos professores. Nós nos dedicamos a isso. Nós nos dedicamos a estudar como é que a pessoa aprende melhor e mais rápido. Como é que ela passa num concurso. É isso que nós fazemos. E estamos oferecendo esse conhecimento, como no meu caso, de mais de 40 anos. Então, tem uma razão para isso. Eu posso assegurar, pelo passado, quantas pessoas poderão dar o testemunho do que aconteceu na vida delas. E aí E aí E aí